Câncer, horóscopo do dia para o signo de câncer, canceriano. A semana começou com tudo, com muita vitalidade e energia. Logo de manhã terá vontade de colocar práticas, seus sonhos, realizar seus objetivos que estão há um tempo parados. Olha esse mês dá tempo ainda. Se você direcionar adequadamente esses bons fluxos planetários, conseguirá ir adiante com suas iniciativas profissionais. Podemos inclusive encontrar algumas novas ocasiões bastante interessantes para implementarem seus projetos pessoais. No ambiente de trabalho, conseguirá obter o consenso de seus colegas e colaboradores. Ao expor as suas novas ideias e isso lhe causará uma grande satisfação. Hoje também, a lua de peixes pode turbinar sua sensibilidade e reforçar seu lado emotivo. Use isso a seu favor no amor e aproveite para surpreender o mozão com alguma ação romântica. Quem está na pista pode ter vontade de retomar o antigo relacionamento do passado e a saudade vai bater no seu coração. Como diria Maria Mendonça, terminei com um parceiro de virada de copo. Bebia comigo do jeito que eu gosto e ele era homem de verdade. Ai que saudade do meu ex. Se você não souber exatamente como agir nessa situação e ficar em dúvida, deve fazer contato para alimentar melhor o seu eu interior. Faça oração, doa para o seu joelhinho e pergunte a Deus. Deus, o que o Senhor prepara para mim ainda esse mês, tá bom? E agradeça por tudo que tem passado. Se você está solteiro ou solteira, gêmeos, libra, aquário e peixes é a compatibilidade amorosa. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E aí E aí Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí